Hahahaha Não foi ótimo, cara Minguim, traz mais uma gerada aí pra nós Ô, Robertão, vamo ver quem é que tem dignidade aqui nessa mesa Ih, aí ó, lá vem outra besteira Ah, aqui, aqui, tu dava esse brilho por cem reais? Cem reais? Isso eu fosse puta de esquina Ah, eu sei, Soraya, gostosona Liberava a porta dos fundos por cem reais? Mas a Soraya não vale, a Soraya é puta de esquina Quem trouxe esse diabo pra cá? Você Vamos lá, mexe com isso, menino, sai fora Olha aqui, olha aqui Você, Andrezão, você liberava um anel de couro por cem reais? Sai fora, cara Ah, tudo é liberado Ah, mergulho ou não? Ih, tá... Ih, vamo parar de dizer essa brincadeira, né? Tava ficando estranho já, ficando chato Graças ao céu, já tava brincando em suportar Ah, gente, eu vou embora, viu? Toma aqui minha parte Aí, ó Porra, Sérgio, dez reais, né? Não, tem uns trocadinhos aí, ó Qual é, Sérgio? Deixa mais um pouco aí, cara Tu tá de sacanagem, né, Sérgio? Ô, que que é? Essa aí foi a minha parte Sua parte deu 113 reais Ah, menino, você tá doido? Onde é que você acha que eu vou consumir tudo isso aí? Você pediu uma pizza de frango com catupiry Três pratos de filé de camarão talandês E três champanhes de foguinho, uma sentação Ah, e tem que pagar o travesti que tu chamou pra dançar pra gente, né? Sobre essa cara aqui Ô, gente, vocês vão me desculpar, mas eu tô sem nenhum puto aqui, viu? Toma seu cartão de débito Tem Crédito Tô sem conta Vai de refeição Tô freelancer Porra, cara, sei lá Pega uma manifestada do seu irmão ali atrás Mas ele foi assaltado Oi Oi Porra, né? O que? Ah, isso aí já nos viram pra pagar essa conta aí, mano Ô, Tadeu Sem zão eu liberto e faço, hein? freakin consumir Entendo A multidimente A multidimente Rele Dá alimentação Então tudo bem A multidimente Então tudo bem Obrigado.